Tá querendo encostar, tá querendo entregar uma estrela brilhante caída no ar Ei, pelo teu, ei, meu lixo Pelo nó nas cadeiras Quando põe a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar Rodar Marinheiro mercante Tá querendo atacar Tá querendo te dar Um ano é um turbante com cericola Ei, pelo teu, ei, meu lixo Pelo nó nas cadeiras Quando põe a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar A areia da praia Tá querendo jogar Tá querendo bordar Essa barra de saia, vidro e luar Ei, pelo teu, ei, meu lixo Pelo nó nas cadeiras Quando põe a baiana pra rodar 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 Marinheiro mercante Marinheiro mercante Tá querendo atacar Tá querendo atacar Tá querendo te dar Um ano é um turbante com cericola Ei, pelo teu, ei, meu lixo Pelo nó nas cadeiras Quando põe a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar A areia da praia tá querendo jogar, tá querendo bordar Essa barra de saia, vidrinho, luar Ei, pelo tempo, pelo lixo, pelo nó nas cadeiras Ah, quando põe a baiana pra rodar 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 Rodar Ei, Marcela Kimura, meu lindo. Obrigado por você aceitar o meu convite da gente fazer essa música. Roda Baiana, de Ivan Lins e Vitor Martins. Obrigado, Rosa. Obrigada. Um beijo daqui do Brasil. Um beijo daqui do Japão.